Alvíssaras, alvíssaras. Muito bem, estamos de volta para a nossa próxima aula da gramática pedagógica do português brasileiro de Marcos Banho. Hoje, na página 85, ainda não chegamos na gramática, naquela que você, sabe, com aquela que você está acostumado, substantivo, adjetivo, aquela coisa toda. Pois bem, página 85 e até agora nada, 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 tá? Mas tem informações interessantes. E hoje nós veremos informações históricas ainda, tá? Eu ia passar batido, porque meu objetivo maior não é me deter nessas informações históricas, mas eu achei interessante mostrar dois tipos de erro de Marcos Banho neste livro. Um de natureza histórica e outro de natureza, digamos, estatística. Então, já já nós veremos. Vamos à leitura do item 2.1, o colonialismo e seu festival de horrores. O final do século XIX foi marcado por uma política extremamente agressiva das potências coloniais europeias. Depois da independência dos Estados Unidos, em 1776, e dos países latino-americanos, na primeira metade do século XX, leste XIX, as potências europeias para recuperar as riquezas perdidas se lançaram numa empreitada que passou a história com o nome de Partilha da África, ou corrida pela África. Até então, a exploração do continente africano, de seu povo e de suas riquezas, era feita de modo mais ou menos informal, levada a cabo, sobretudo, por comerciantes, traficantes, contrabandistas, etc. A partir de 1880, no entanto, os governos europeus se engajaram de forma institucionalizada e explícita na disputa pelo continente. Inglaterra, França, Portugal, Espanha, Itália, Alemanha e Bélgica ocuparam imensas áreas da África, delimitando fronteiras, criando instituições oficiais, enviando exércitos, missionários religiosos, comerciantes, professores, médicos, abrindo hospitais, escolas, quartéis, etc. Aí tem um mapinha aí, que mostra a Partilha da África. Próxima página, página 86. Em toda a África, somente dois países se mantiveram independentes, a Libéria e a Abissínia, atual Etiópia. Então, veja, aqui ele vai falar que a Abissínia é a atual Etiópia. Ok, ele acerta, ele acerta. A Abissínia era uma nação que ocupava um terreno onde hoje são a Etiópia e a Eritreia. Muito bem. Mas aqui eu quero frisar isso. Ele fala que a Abissínia é a atual Etiópia. Esse está correto. A Libéria tinha sido criada em 1847 por ex-escravos que aceitaram a proposta de grupos e instituições americanas de serem devolvidos à África, onde poderiam viver mais livremente e mais integrados à cultura original do que nos Estados Unidos, país em que jamais poderiam e até hoje praticamente não podem se integrar à sociedade dominante branca. Então, primeiramente, eu questiono isso aqui. Será que realmente não podem ainda tais pessoas se integrar à sociedade dominantemente branca? Eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que podem, mas... Daí o nome Liberia, derivado do latim liber, livre. Na realidade, a criação da Liberia era só o primeiro empreendimento, papapá, pvp, 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 pvp. Muito bem. Próximo, a Abissínia. Veja, agora sim. A Abissínia, por seu turno, era um império muito antigo e principalmente era e é o único país africano em que o cristianismo se impôs muito cedo. Veja, aqui é um errinho, assim, de leve, mas é um erro, né? A Abissínia não pode ser ainda porque a Abissínia não existe. Ele mesmo diz, dois parágrafos antes, que a Abissínia hoje não é mais. Ela se transformou de Abissínia em Etiópia. Ela não pode ser ainda a Abissínia, mas é só um errinho básico aqui, mas toca o barco. A dinastia Etíope remontava ao século II a.C. e só foi deposta em 1974. Ele mesmo está dizendo que houve essa deposição, essa transformação do estado da Abissínia. E a cristianização do país se iniciou em 316 d.C. Além disso, não apresentava nenhum tipo especial de riqueza natural que merecesse a avidez das potências europeias. Aí a gente pula o próximo parágrafo e vamos para o próximo. Aí vamos ver o segundo tipo de erro, o segundo erro que Marcos Banho comete neste capítulo. Já vimos que o primeiro foi de origem histórica. Ter citado, ter dito num primeiro momento que a Abissínia se transformou na Etiópia. E isso está correto. E depois ele, contrariamente, comete o erro dizendo que a Abissínia ainda é o único país africano. Em que o cristianismo se impôs muito cedo e tal. Agora vamos para o segundo erro. Ele vai errar em números, em estatística. As consequências dessa partilha autoritária e arbitrária se verificam até hoje no continente africano. Povos e línguas ficaram divididos entre dois ou mais países. O que vem gerando sempre muitas tensões e guerras. Populações, tradicionalmente inimigas, foram obrigadas a conviver dentro das mesmas fronteiras. Outro motivo para mais guerras e mais massacres. Os números são assustadores. Aí ele vai dar os números. Serra Leoa. Aí ele vai falar 50 mil mortos. Quase o que o Brasil... Quase a mesma quantidade de mortos por assassinato no Brasil. Libéria. De 98 a 2003. 200 mil mortos. Ruanda, de 96 até... Não, só em 96. 850 mil mortos em Ruanda. Aí vem Congo, Antigo Zaire. 5 milhões e 400 mil mortos. 200 mil mulheres estupradas. O conflito mais sanguinário desde a Segunda Guerra Mundial. Quer dizer, lá no Congo. No Congo, até hoje, ocorrem 45 mil mortes todo mês devidas às sequelas da guerra. A fome, até hoje... A fome e as doenças, sobretudo AIDS, sendo que a mais alta porcentagem dessas vítimas é composta de crianças. Só que tem um detalhezinho aqui. Aí vem o erro que ele comete, né? Realmente, são muitas mortes e tal. Só que temos que ser fiéis às estatísticas. Já que Marcos Banho não nos fornece a fonte de tais números. Então, nós vamos fornecer. Nós fomos até ao Banco Mundial, no site do Banco Mundial. E vimos que, na verdade, no Congo, não morreram 5 milhões e 400 mil mortos, né? Pessoas morreram um pouco menos. Cerca de um milhão a menos. Quatro milhões e pouco. Então, de quatro para cinco é um, né? Só que é um milhão. Porque aqui estamos falando de milhões. E um milhão é muita diferença. É coisa pra caramba, né? Só que aqui nós estamos dando a fonte. Banco Mundial. Você vai lá, bota no site do Banco Mundial e você vai ver. O Marcos Banho, infelizmente, não nos forneceu. Então, por isso eu disse que ele cometeu um erro estatístico. Vamos seguir com a leitura porque é interessante. Na próxima página, a conquista da África foi, evidentemente, um banho de sangue. Aí ele vai falar que a conquista da África, né? Pelos impérios ocidentais e tal. Com a Revolução Industrial, os europeus tinham desenvolvido uma indústria armamentista poderosa, moderna e eficiente, contra a qual as armas tradicionais dos povos africanos não puderam oferecer resistência. Para mencionar apenas dois horrores cometidos pelos europeus nesse período, podemos citar o massacre dos povos Rereiro e Namáquia, Namáquia, e as exibições de seres humanos como atrações de circos e zoológicos, sem dúvida nenhuma, né? Otabenga, se não me engano, ele era um... não era africano, mas ele era um australiano ou coisa assim, ali da Oceania. Otabenga, ele foi levado para a América e exposto num zoológico, né? Como sendo numa jaula, junto com animais, como sendo... ele era um nativo daqueles nativos... me fugiu agora o nome, aqueles negrinhos anões lá da... me fugiu agora o nome lá da Austrália, né? E, enfim, diferente de como eram e até hoje são os americanos, né? De maneira, assim, geral, em caracteres gerais, pelo menos. Então, a ignorância do homem era tão grande que o colocaram lá numa jaula, né? Com os animais. Uma coisa horrenda, assim, absurda, né? Mas não foi só contra os africanos. Isso foi contra qualquer minoria. Um absurdo. Na virada do século XIX para o XX, a Alemanha tinha o controle da região que hoje constitui a Namíbia. O governo alemão tentou explicitamente exterminar dois povos locais. Quer dizer, você acha que só foi o Hitler, o alemão que tentou exterminar povos como os judeus, os ciganos, minorias como os homossexuais? Não. Não. A Alemanha sempre fez isso. Desde quando nasceu. E não é a única também, não. Não é o único país também, não. Mas a Alemanha, especificamente, ela tem esse estigma que marca a sua história. De ser um país que sempre aqui e ali procurou exterminar minorias. E aqui, na virada do século XIX para o XX, ela tinha o controle daquela região da Namíbia e tentou exterminar ali, enfim, os povos que eu falei, os reireiros e os namáquos. Que ofereciam forte resistência à conquista alemã. No total, cerca de 65 mil heredos. Bom, aí vai falar que matou todo mundo e tal. Aí, lá no final do parágrafo, ele vai citar o general alemão Lothar von Trotta, responsável pelo genocídio, escreveu 100 rodeios sobre o povo heredero. Aí falou lá que tinha que ser mesmo aniquilado e tal. Tipo um Hitler, precedente do Hitler, né? Aí, ele vai para o próximo parágrafo. Repetiram-se, portanto, na África, em pleno século XX, as mesmas práticas genocídicas que caracterizaram, a partir do século XVI, a conquista das Américas por espanhóis, portugueses e ingleses. Ou seja, ele faz um paralelo, ele faz um link bastante legal da Europa, da Itália, dos países que estiveram envolvidos no império, na neocolonização africana, né? Ou seja, Inglaterra, Alemanha, França, Bélgica, mas não Portugal, né? Não Espanha. Mas só que, porém, contudo, ele faz esse link bacana desses países da Europa, participantes do colonialismo africano, com os países da expansão marítima. que, inclusive, a Inglaterra, a Holanda, a França, né? Inclusive, participaram dos dois momentos históricos, né? Os países mais colonizadores até então, sem dúvida nenhuma. Inglaterra ganha em primeiríssimo lugar, mas também França, né? Enfim, podemos contar também com a Itália um pouco, porque a Itália participou, de certa maneira, com, assim, dinheiro, né? Digamos assim, com uma parcela de capital na expansão marítima. Mas a Itália entrou mesmo como colonizadora na colonização africana, na neocolonização, no imperialismo africano. Na verdade, o imperialismo europeu na África, para ser mais exato. Repetiram-se, portanto, na África, e aí vem no finalzinho. O massacre dos ereiros e dos namáquos é considerado hoje o primeiro genocídio do século XX, que viria a conhecer muitos outros e ainda mais monstruosos. Por sua vez, o século XXI também já teve seu primeiro genocídio na região do Dafur, no Sudão, onde forças ligadas ao próprio governo sudanês são suspeitas de ter matado mais de 400 mil pessoas. Então, aqui é bacana também, porque ele cita agora um genocídio provocado não pelo ocidente, né? Não por forças ocidentais, católicas, cristãs e tal. Não. Aqui ele está sendo bem honesto em citar que forças majoritárias ou mais fortes do próprio país africano mataram suas próprias minorias étnicas. Aí vem o penúltimo parágrafo da página. Outra monstruosidade praticada nesse período, até os anos 1930, foram as exposições coloniais, em que indivíduos trazidos da África, do Ártico e da Polinésia, até falei agora sobre o Atabenga, eram exibidos como atrações exóticas em zoológicos humanos de diversas cidades europeias e também norte-americanas. Samuanos, Tuaregs, Nubius, Pigmeus... Pigmeu, puxa vida! Essa era a palavra. Otentotes, Malgaxes, Inuits, Esquimós, né? Eram mantidos em jardins botânicos e jardins zoológicos, muitas vezes em jaulas, na mesma seção de macacos e outros animais selvagens. Novamente repetiam-se práticas comuns durante a descoberta, entre aspas, da América, em que indígenas de todo o continente foram levados à Europa como presentes para reis e rainhas ou objetos exóticos ao lado de animais nunca vistos antes como papagaios, macacos, jacarés, etc. Se você quiser ver um pouquinho disso, tem vários documentários, vários filmes. Se você botar lá no filme 1492, você verá lá o Gerard de Pardieu, o ator francês, interpretando o Cristóvão Colombo. E aí é contado ali mais ou menos como é que isso aconteceu, né? Então, os desbravadores, os descobridores, eles levavam lá para as cortes europeias exemplares de tais pessoas, né? De tais indígenas, seminus ou até completamente nus, do lado de papagaios nunca antes vistos, jacarés, macacos diferentes, flores, espécimes vegetais exóticas, enfim. Essas exposições tinham, além de sua função de propaganda junto às populações dos países europeus, um amplo apoio científico. No século XIX, o racismo ganhou ares, vamos para a próxima página, de ciência, com o desenvolvimento da eugenia, uma teoria pseudocientífica que tentava mostrar a superioridade da raça branca sobre as demais raças humanas. E até mesmo dentro da raça branca havia uma hierarquia de superioridade, né? Os nórdicos acima dos latinos e outros povos mediterrâneos, por exemplo. Entre os cientistas e pensadores que defendiam ou defenderam a eugenia, se destaca o francês Arthur de Gobineau, que esteve no Brasil, inclusive, e ficou horrorizado com a nossa mistura de raças, e o zoológico, e o zoológico, desculpa, e geólogo suíço, Luiz Agassiz, que também veio aqui fazer pesquisas. E escreveu, aqueles que põem em dúvida os efeitos perniciosos da mistura de raças e são levados por falsa filantropia a romper todas as barreiras colocadas entre elas, deveriam vir ao Brasil. Bom, é tão interessante essa frase do zoológico e geólogo suíço, Luiz Agassiz. Aqueles que põem em dúvida os efeitos perniciosos. Veja, ele está dizendo o seguinte, que a mistura de raças, o sincretismo, a miscigenação, para ser mais preciso, é deveras pernicioso. É algo deveras pernicioso. E quem tem dúvida disso, diz ele, venha aqui no Brasil dar uma olhada, façam o que eu fiz e venham aqui dar uma olhada para você ver a merda que é aqui. Veja que frase maldita desse zoológico e geólogo. Com base nos princípios eugenistas, a colonização se justificava plenamente. Era preciso levar civilização aos povos selvagens, fazê-los abandonar seus costumes bárbaros e impor a eles a religião cristã de modo que deixassem de adorar seus ídolos e demônios e de praticar feitiços e magia negra. Então veja, a gente não está lá em 1500 não, aqui é século XIX. Então, a maioria dessas pessoas que estão falando aí, Arthur de Gobineau, Luiz Agassiz e tantos outros, Charles Darwin e tantos outros, eles ou vão ser protestantes ou vão ser simpatizantes, muito próximos ao protestantismo. Mais praticantes, menos praticantes, ainda assim terão aqueles que serão católicos também. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, é que esse espírito de purificação na raça, de civilizar, essa missão de ter que civilizar povos hostis, endemoniados e, enfim, selvagens, eles acharam que era uma missão até de Deus, de ter que fazer isso. Então começaram nessa empresa, nessa empreitada de ter que fazer isso aí, só que eles passaram muito além da conta, começando a fazer todo tipo de barbaridade como vimos aí até agora. Então vejam, o que acontece? Isso vai, de uma certa maneira, passar para as línguas, vai nos dizer Marcos Banho. Toda essa perniciosidade, esse preconceito racial, étnico, religioso, acabamos de falar aí que eles achavam que era todo mundo endemoniado e tal. Se eu não me ensino, a questão não é essa, a questão é que esse olhar eugênico, esse olhar de fazer limpeza racial, social, antropológica, cultural, isso vai afetar também o campo da linguagem. Então vai dizer assim o último parágrafo. Também era preciso impor a eles as línguas civilizadas para que deixassem de falar por meio de grunhidos e urros. Claro que grunhidos e urros, uma ou outra língua realmente, são grunhidos e urros, mas a minoria. Só que hoje nós sabemos que, na verdade, grunhidos e urros são grunhidos e urros, ou parecem ser grunhidos e urros, para aqueles que não conhecem a língua daquela etnia, daquela minoria. Então, eles vão e falam, mas eles achavam isso, ah, eles estão latindo aí, estão berrando, uivando, urrando. Até porque são animais, na visão deles eles pensavam, ah, são animais, então o animal berra, urra, essa ideologia se impregnou profundamente na mentalidade europeia da época, fazendo muita gente bem intencionada acreditar na necessidade de, abro aspas, civilizar, fecho aspas, os outros povos, e até mesmo levando muitos a se engajar nessa empresa, missionários, religiosos, médicos, professores, etc. Então, até missionários, médicos e professores, pessoas que costumam fazer o bem, com boas intenções, acabaram entrando nessa onda eugênica, maligna, maligna. E aí, assim que ele contextualiza, veja, até agora nada de gramática, só história, interessante, mas ele vai preparando o terreno, porque o objetivo dele não é te ensinar gramática, até porque a gramática que você aprende, ele quer destruir, ele quer te ensinar a língua que você já sabe, é outro problema também que já vimos, que ele tem que se decidir, sair dessa esquizofrenia banhouniana de querer ensinar o que todo mundo já sabe, por um lado, e por outro lado, destruir o que você, a única coisa que você aprende, quer dizer, ele quer destruir a gramática tradicional, que é a única coisa que você aprende na escola, para colocar dentro da carga horária, o ensino de uma língua que você já tem, e que ele disse que não precisa aprender, mas ele está ensinando, puta que pariu, não dá para entender, entendeu? Então, assim, é foda, Marcos Banho tem que ter, assim, olha, tem que ter, tem que ter muita paciência, e aí agora ele vem com toda essa, eloquência aqui, histórico, retórica e tal, cometeu dois erros aqui que nós vimos, mas, enfim, chega nesse ponto que ele vai preparando ali, fazendo um xixi no terreno para você, né, ir na dele, e depois acreditar que tudo, todo esse ensino da gramática tradicional, faz parte de um complô, faz parte de uma ideologia nazista, que os professores gramáticos e seus sequazes têm e instam em ensinar para os seus alunos e fazer perdurar, perviver ao longo dos anos nas escolas, e que deve ser atacada, deve ser destruída urgentemente, e, porém, para colocar no lugar um peido, para colocar no lugar uma bolha de sabão, que é o ensino de uma língua que você já sabe, ou seja, você não vai aprender nada na escola. Então, o que eles acabam fazendo na prática? Bom, como eles querem destruir a gramática tradicional, e no lugar da gramática tradicional, colocar o ensino de uma língua que você, segundo eles, não precisa aprender porque já possui, então, na prática, você não aprenderia nada. Então, o que eles querem fazer? O que eles fazem quando tem oportunidade? Nas aulas, na carga horária de aulas de gramática, eles passam a ensinar linguística. Eles passam a ensinar linguística, que não é gramática. Linguística é um estudo superior que você aprende, não tem como falar que vai aprender linguística no ensino secundário, ou no secundário, talvez, e nem no ensino, muito menos no ensino fundamental, porque você só vai, talvez, sentir um cheirinho da linguística. Mas, linguística mesmo, você só vai aprendendo no ensino superior, porque é muita coisa, é um estudo muito crítico, reflexivo, para a mentalidade de um adolescente. Então, esse é o trade-off de banho. Essa é a sinuca de bico que ele cria, ele nem sabe que está nela, ele mesmo arma uma arapuca e põe o pé nela, ou seja, ele cai na armadilha que ele prepara, e nem percebe nisso, ele nem consegue perceber o que ele está fazendo. Bom, então, eu espero que você tenha gostado, até a próxima aula, se Deus quiser.